Polícia Civil prende Rodrigo Rafael Fernandes, de 27 anos. Ele é suspeito de matar Nadjane Alves, de 51 anos de idade. Os dois viviam juntos e o rapaz era sustentado pela mulher, que foi morta porque queria que o acusado deixasse as drogas. Entre o vício em crack e a convivência com a companheira, Rodrigo Rafael Fernandes, de 27 anos, escolheu as drogas. Ele é acusado de matar Nadjane Alves, de 51, após uma discussão. O crime aconteceu no último dia 6, no prédio onde o casal vivia, no setor universitário em Goiânia. Rodrigo esganou a mulher até a morte após ela insistir para que ele se tratasse e tomasse medicamentos. Depois fugiu e foram os vizinhos que acionaram a polícia ao sentir um cheiro estranho. Segundo o delegado, o suspeito é violento e já tentou agredir o avô. Ele tem passagem por tráfico de drogas e estava com Nadjane há 7 anos, entre idas e vindas. Ela sustentava o vício do rapaz. Eles discutiam muito em razão do uso de droga, dessa dependência química que ele tinha. A vítima insistentemente queria que ele parasse e isso era grande motivo das brigas deles. A prisão é resultado de um trabalho conjunto entre polícia civil e militar. Foram as equipes do Major Sandro que encontraram Rodrigo perambulando pelo centro. Os meus policiais, no patrulhamento diário e abordagem diária, encontrou ele lá no centro, na rua 5, onde foi feita essa prisão. Sem demonstrar arrependimento, o jovem confessou o crime na delegacia. Desculpa, professora, eu sei. É, aí, na hora que ela disse, mas eu soltei, é, eu tenho que tirar as costas, eu falei para trás, eu tenho que ir embora. Rodrigo deve responder por homicídio qualificado. A pena é de 12 a 30 anos.